Todo barulho é fogo, lembrando a onda no mar A tua mágica é um jogo, é aprender o bom de se provar Se teu passado ainda existe, tenta ser dessa vez É necessário mais que o tempo, pra sentar a essência de uma mulher Sempre capaz de te perder, só te resta pegar Tudo dá muita minha cabeça, e das emoções que me dão A minha mulher, pra que um dia eu te esqueça Se eu fico a parte de ver É, 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 é Na tua corra de terra, que o somente o dia que você me vem É, 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 é Eu tenho um bom vento estar tudo bem Com o céu, não ia esperar se o meu também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL